A exposição da economia europeia à China revela-se sobretudo através das importações e das exportações. Já no setor financeiro é uma exposição limitada. O país europeu mais exposto ao setor financeiro chinês é o Reino Unido, sobretudo através da antiga colónia Hong Kong. Os dois maiores bancos britânicos, HSBC e Standard Chartered, têm filiais importantes na Ásia. A China representa 5,5% dos negócios do setor bancário britânico, enquanto Hong Kong representa quase 10%. A China é importante para a economia mundial. Estamos agora a ver que o país economicamente está a perder força. Isso é negativo para a Alemanha, sobretudo para as importações e exportações. A Alemanha é de longe o país mais exposto às trocas comerciais com a China. Em 2014 exportou o beijo num valor de 99 mil milhões de euros, cinco vezes mais que a França.